Colégio Objetivo Itapira, matrículas abertas, informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivitapira.com.br Pesqueiro Recanto do Trevo, que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua. O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Combal, variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília, 340 Jardim Magali, 3863-5024. Funerário Itapirense, Plano Assistencial Aliança Familiar, descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia, 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Itaplay, personalidades e destaques. Apresentação JP. Oferecimento, Colégio Objetivo Itapira. Conceito no coração dos pais e dos alunos. Funerário Itapirense Aliança Familiar. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Combal, tudo em elétrica e iluminação. Pesqueiro Recanto do Trevo. No final da Rua Lindóia. Muito bem, começando mais uma edição do programa Personalidades e Destaques. Em parceria Itaplay e Mojiplay. Muito bem, agradecendo aí a Central Técnica, nosso Gil Costa, Rafael Bertanha, a Ana Rodrigues e a Mariane Regina. Bom, é o quarto programa, hoje aqui no Estúdio Legal da Mojiplay. E os convidados, como nós já anunciamos, a presidente da Câmara Municipal da cidade de Itapira e o vice-presidente da Câmara Municipal. A presidente, a vereadora Bete Manuel, foi eleita aí no último dia 1º de janeiro. Vai conduzir aquela igreja Casa de Leis nos biennios 2021 e 2022. O vice-presidente, Luiz Hermínio Nicolai, o Mino, ele está aí com a quarta legislatura, três legislatura e uma ele ficou na suplência, então, por quatro experiências, ele já está fazendo leis e fiscalizando o poder executivo. Vamos começar aqui com a vereadora Bete Manuel. Prazer tê-la aqui, é tão legal falar com pessoas e principalmente falar de política. Ela que é filha do saudoso Sebastião Manuel, fez um discurso emotivo demais, chorei junto com você. Foi um discurso muito emotivo e, claro, colher de você a expectativa para 2021, 2022, tendo em vista que você vai conduzir e vai presidir aquela casa. É umas mulheres mostrando a força dela no empoderamento na vida política também. A gente está sem máscara porque nós estamos respeitando aqui o distanciamento, certo? Então, pode tirar a máscara para a gente ficar mais à vontade, até para a pronúncia ficar mais fácil, a dicção ficar melhor. Então, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, boa tarde, Mino. E é a primeira vez que eu estou vendo esse ambiente bonito aqui, né, Moji Play. Então, eu espero sim levar, conduzir a Câmara junto com os companheiros de uma forma democrática, onde todos possam ser consultados e possam opinar. E, mediante isso, a gente levar para fazer um bom trabalho, né? É, eu não... Legal. Mino, você, além de tudo, é irmão do prefeito eleito, Toninho Bellini, que está aí na terceira administração também. Você já está com quatro participações na Câmara. Esperar o que desse 2021 e 2022 que você vai estar como vice? E várias vezes você vai ter que assumir a presidência, né? Vai. Ó, Jota, também, da mesma forma da Beth, agradecer o convite, em primeiro lugar, né, a todos vocês aqui, que da TV, né, nossa TV Play. TV Play. Ita Play. E dizer que eu estou muito mais contente por você estar aqui, pela luta, sua luta, sempre defendeu, né, a verdadeira, né, quando se diz de propaganda, de tudo, enfim, das verdadeiras notícias, sem imparcialidade, né? Mas, em relação à administração, eu já no meu quarto mandato, vai iniciar o quarto, e por ser irmão do prefeito, é uma grande responsabilidade, né? A Beth, acho que, mais do que por direito, né, que numa primeira eleição, ela teve 3.600 votos, nessa daqui, quase três, né, Beth? É 3.860, se não me engano. 3.378, a primeira, a segunda, 2.859. 2.859. Então, são as duas maiores votações da história de Itapira, né, aonde ela só perde para ela mesma aí. Então, acho que o grupo, nós fizemos seis vereadores, foi uma luta, foi um trabalho muito grande junto ao prefeito Tony Bellini, que nós saímos nas ruas todos os dias, fomos de bairro em bairro, e a necessidade do povo conversar, estar junto, né, perto, realmente, para reivindicar as coisas, então, foi uma tarefa muito difícil. Mas, com o sucesso, haja visto a diferença de votos aí, quase 6 mil votos, que nos traz isso, Jota, uma responsabilidade monstruosa, porque o povo realmente depositou a confiança na gente, apesar do Toninho já ter sido prefeito de 2005 a 8 e de 8 a 12, né, foram oito anos muito difíceis, Itapira tinha muita dívida, e não, independente de ser o irmão do prefeito ou não, mas como um político e um cidadão itapirense, como vereador que eu tive a oportunidade de estar, eu acompanhei e vi, naquela época, a situação que nós pegamos a prefeitura e como o Toninho Bellini deixou a prefeitura em 2012, e parece por incrível que se invertiam, né, as coisas, dizendo exatamente o contrário, e aí o povo deu a resposta, porque na eleição passada perdemos por 230 votos, né, Mas, enfim, eu acho que vão ser quatro anos de muita prosperidade, o orçamento nosso caiu muito, Caiu mesmo. De 300 e quase 330, 40, até 50, caiu para 2,65, e com toda essa pandemia, e todo esse estreitamento de tudo, então a gente vai ter que procurar, não sobreviver só com o orçamento da prefeitura, mas mais do que nunca os vereadores vão ter que buscar recurso junto aos deputados e trazer as coisas que sejam necessárias para Itapira. Acho que esse vai ser o grande passo que nós teremos que dar aí nesse primeiro ano. Beto, você quebra um paradigma muito grande na política itapirense, quando você é reeleita e com a maior quantidade de votos, caiu um pouco, é verdade, mas com a maior quantidade de votos, porque todos os que foram bem votados, às vezes, a maioria nem se reelegeu. Verdade. De um tempo que a gente acompanha a política, mas agora, junto com a democracia, como você quebrar esse paradigma? Sendo mulher, claro, as mulheres agora estão atentas, que precisa da mulher na política? Olha, voltando um pouquinho, esse ano está sendo um ano, foi um ano e está sendo um ano atípico, foi uma campanha, voltando nas campanhas, não foi uma campanha que você podia bater e chamar a pessoa e bater aquele papo, ter aquela conversação, frente a frente, direto, foi uma campanha mais amedrontada, meio que vergonhada, meio técnica, e isso eu acredito que foi para todos os candidatos, eu estou falando do meu caso e acredito que foi assim com todos. Por isso, eu acho que também houve a diminuição dos votos e também lembrando que teve muitos bons candidatos, que eu dividi a minha votação, a pessoa, ai, Beth, vou votar em tal pessoa, então, está bom. E acho sim, que tem que ter, acho, não tenho certeza, que tem que ter uma câmara mais, meio a meio equilibrada, com mulheres também, porque a mulher é muito coração, vejo por mim, ela tem mais ação, muitas vezes, A mulher é mais jeitosa, vamos falar assim, ela é mais mamãezona mesmo, Mãezona, muitas pessoas me falaram, me cobram até, mas você não vai para a saúde? Não, porque votaram em mim para estar vereadora, e eu acho até bom, porque se eu for para um desses lugares, no instantinho, eles me tiram de lá, porque eu vou agir com o meu coração, e não tecnicamente, eu me conheço, falo isso com muita tranquilidade, e eu sou o coração, então, não é, Mino? Às vezes a gente lá na câmara... Ela é emotiva demais, não é, Mino? Ela fez o discurso de abertura dela, e me fez chorar junto, porque eu sou... Ah, mas eu fui mal. Eu choro, eu depende, estou assistindo televisão, depende de alguma cena, eu choro, e você fez um discurso muito emotivo, não é? Ah, ali, quando eu bati, estava falando, e quando eu entrei na família, e quando eu toquei nome de irmão, pai, mãe e filhos, aí eu me derretei, aí não deu para segurar, aí todo mundo viu, né? Mas a gente... Eu quase que eu pedi para parar com a minha hora ali... Você só pediu um lenço. Só pediu um lenço. Da outra vez, eu pedi água. Bom, já está melhorando, está pedindo mais água, está pedindo lenço. Está pedindo lenço. Agora eu pedi lenço. Mas a Bete, o pessoal vai conhecer, eu tive oportunidade de estar com ela esses quatro anos, né? E independente de que lado político ela está, ela tem um rumo. É difícil você fazer a Bete mudar de ideia. É verdade. Tá? Então... A minha mãe fala... É tinhosa. É tinhosa. A minha mãe fala que é mula, empaca. Empaca e não vai mais. E ela, 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 por exemplo, às vezes pode ter algum problema de... Se é que pode haver algum em relação a partido por as pessoas querem impor uma imposição às vontades do vereador. E isso eu sei que a Bete não vai aceitar. Porque independente do lado A ou do lado B, eu conheci ela quando ela estava do lado de lá, que ela foi eleita, foi todo aquele furdunço lá que... Os desrespeitos pela Bete, tudo que aconteceu, que ficou marcado lá na história de Itapira... E vou falar, só um minutinho, vou falar uma coisa. Se eu não tivesse me colocado naquela posição, naquele tempo e tomado um rumo diferente, certamente 15, 20, um mês, um ano depois, isso teria acontecido. Porque eu não consigo ser comandada por alguém e eu tenho que colocar a minha posição. Olha, só para os ouvintes, para os internautas terem uma ideia, isso aconteceu na 17ª legislatura, foi na... do ano passado, eleito... Há quatro anos atrás. Há quatro anos, 2016. E a Bete foi eleita por um partido... PSDB. PSDB. E ela, no dia, fugiu a regra dentro de um contexto democrático e optou por pedir e querer almejar a presidência da Câmara. Muito bem. E aí começou, é só para a gente passar para os nossos internautas o que realmente aconteceu, e dá a impressão que o fato fica meio, para quem não conhece a política e a história da Bete. Ela foi candidata como mais votada e já é direito dela comandar aquela sessão e já pleiteou o cargo na oportunidade, onde aí começou tudo aquele embate. Como todos tinham direito, todos os dez vereadores têm direito. mas você quis e o seu partido naquela oportunidade optou por não apoiar. Tinha compromisso com outro, mas queria impor, quis impor para mim a mesma, que eu tomasse a mesma decisão. Eu falei, não. Quem tem compromisso com outra pessoa, não, sou eu. Você valeu do valor democrático. O Mino já é o mais explosivo um pouco. O Toninho é mais brando, não é, Mino? Você é mais explosivo. Você também. Para quem não conhece, a política itapirense, ela é muito ácida, ela é muito figadal, ela é de determinado grupo aqui, o que não for desse grupo aqui é do grupo de lá. Não interessa se de lá tenha algumas vertentes diferentes, mas é considerado contra. E é uma política mais agressiva, não é, Mino? Não, sem dúvida. Agressiva e nociva, não é? Quem convive agora, olha, Jota, é aquele sonho que eu acho que quem viu o meu discurso, muita gente ainda falou, já tinha aposta lá em Itapira que eu seria o presidente da Câmara. Por quê? O cara está eleito, é irmão do prefeito, eles têm maioria. E na primeira reunião que nós tivemos, na primeira, antes de qualquer assunto, eu já chamei os companheiros todos e falei, olha, por justiça e por direito, a Bete tem que ser a presidente. conversamos, temos que estar junto, a Bete vai ter o posicionamento dela, sim, nós temos um grupo e deixei uma situação muito clara para o grupo e a Bete sabe, está aqui, pode comprovar, nós estaremos em seis ou sete, que praticamente o Luan vai estar com a gente, né? Mas vamos supor só o nosso seis do grupo, amanhã pode ser que eu e a Bete sejamos voto vencido, mesmo sendo presidente e vice e os outros quatro terão quatro votos. Isso tem que ser respeitado, isso é democracia. E às vezes falam, não, mas daí se o prefeito mandar tal, é sempre aquilo que eu disse no discurso, o prefeito inteligente, primeiro, ele nunca pode mandar um projeto polêmico para a Câmara para botar todo mundo em xeque dentro da Câmara. Então tem que ser conversado antes do projeto chegar na Câmara. E da forma que vem sendo feito aí nos últimos oito anos, e antes, antes do Toninho, as coisas chegavam lá cinco minutos antes, desrespeitando o regimento. Aí começava aquele, aquela guerra, aquela, sabe, dentro dos vereadores, o que faz? Queima a pessoa do vereador, os caras têm que debater ao vivo ali, sem ter uma ideia formada, um pensamento formado. É, coisas incoerentes, muitas vezes, conversa incoerente, o outro lado, sem saber dar o tal meio do tiro. Por que do projeto? Então, eu acho, Jota, que nós vamos iniciar, porque pela primeira vez, o prefeito Toninho Bellini, na outra, ele ganhou a eleição e por conta de tantos partidos, ele teve quatro vereadores, né, e ficou com uma minoria, e isso foi muito difícil. Então agora nós temos seis, então vamos ter que ser grandiosos e inteligentes para fazer uma maioria inteligente, não uma maioria que vai impor as coisas goela abaixo. Não, eu percebi na posse, vocês, a maioria, chegando nos vereadores, porque eu costumo dizer o seguinte, o vereador, quando ele é candidato, ele tem uma ideologia, esse é o ponto fundamental da política, mas quando ele é eleito, ele tem um segmento, aí ou ele segue, sempre foi assim, ou ele segue o grupo, ou ele sai do grupo. Agora, eu senti nessa, na posse de vocês, que eu transmiti pela Rádio Clube de Itapira, na posse de vocês, como todos, de uma maneira geral, deixaram os pseudos opositores à vontade. Olha, vocês podem votar, a gente vai ter, porque, na verdade, a gente tem que vencer, convencer as pessoas com a força do argumento. Não adianta vencer com a força da imposição. Líder não grita, líder conduz, líder lidera. E eu percebi isso, embora, há um ranço muito grande na política itapinesse, que vocês vão ter que administrar, porque muita gente boa não quer entrar na política, justamente, não porque a política é suja, não porque a política é isso, a política é a arte de servir, mas porque a política, ela é rancorosa. Com certeza, Jota, e isso daí, olha, você comentou da Bete e das mulheres, que estão participando. A gente, eu tenho percebido, e você, às vezes, também no seu discurso, lá na rádio, o Tuia, junto, que vocês têm opinião quando se fala de política. E você me acompanha também com meus pensamentos, hoje, às vezes, a gente está numa roda de amigo e eu falo, acreditar no quê na política? Com o nosso país, o que está passando? Então, eu não quero falar de partidos, de cargos, nem de presidente, de governador, disso. Resumindo a história, faz-se tudo, são os deputados, federais, estaduais, senadores, tudo, deixando o que é o principal, por último, que é o interesse do povo, da população. Primeiro, eles tentam se beneficiar de tudo, fazer grupos poderosos para destruir, sabe? É um conceito de uma política nacional nossa, que eu acho que, por muito tempo, nós vamos ter que engolir isso, e eu acho isso um pecado, um pecado num país nosso, que é uma potência, uma potência. você vê no setor nosso da agricultura, o que está sustentando nessa pandemia, está sustentando o país, e agora tivemos aí ações aí, tirando dinheiro de professores, em vez de aumentar e melhorar, professores aposentados perdendo o seu poder de receber o seu dinheiro, a agricultura sendo massacrada com novos impostos, que vão prejudicar a população, sabe? Está tendo aí um, todo uma... Parece que o João Dória já recuou, né? Recuou porque a pressão foi grande. Está tendo hoje um movimento no Brasil de produtores rurais contra a alíquota do ICMS para aumentar 4, 5% em todos os produtos. Aonde vai parar uma cesta básica? O povo sem poder trabalhar, recebendo dinheiro aí porque não pode sair de casa, e ninguém fala coisa com coisa, uma, sabe, uma briga de poderes. Então a gente vê que em outros países acontece, existe corrupção, mas quando se pune lá, pune com energia. Aqui não. Aqui a coisa vai se prolongando e fica tudo do mesmo jeito. Então a gente tem um sonho, sabe? Eu sou lá de Itapira, dificilmente eu saio de lá. Quem me acompanha... Ô, Miro, você está sempre aqui, você não vai lá para disputar isso aqui, nada. Você é um urbano rural. É um urbano rural. Estou lá, muita gente brinca, ô, Miro, como é que você consegue ser eleito? Você não trabalha. Ninguém sabe. O meu trabalho não é um mês antes da eleição. Eu vi um dia você trabalhando. A vida é árdua lá para você. Então, e na rua, você vê, para quatro mandatos e uma suprência, que eu perdi por 14 votos na época, quando foi uma derrota muito grande na época quando o Toninho saiu, que teve um outro candidato, tiraram o meu partido. Eu fui posto, jogado fora, não conseguia arrumar partido, porque eles me perseguiam. Você acabou indo até para o PT, a doutora Sônia que até te conduziu. Só me sobrou naquela época a opção do PT me aceitar para que eu pudesse disputar. e fiquei de primeiro suprente, o César ganhou com alguns votos de diferença, mas foi nove contra um na Câmara, a vereança. Para você ver que foi um massacre naquela época lá e a gente sofrendo. Mas, aí só para resumir, a nossa política não é a Itapira. Itapira é fora de base para nós sabermos que nós temos um mentor lá que ele não abre mão daquilo por nada. Vai morrer e infelizmente pode ser daqui 5, 10, 15, 20 anos, Deus o ilumine, mas ele não deixa que se criem novas lideranças. Ele sufoca, ele mata, ele enterra na raiz e Itapira não pode continuar assim. Mas, enfim, vamos lá. Olha, mandando um abraço para vocês, nos acompanhando pela internet, aí está o Robson Barçotini, o Daniel Portilhos, o Dr. José Hortense Franciscini, a Leise Ribeiro Boço, Marquinhos Itapaulo, Janaína Vilaça Ribeiro, Edna Ângeles, César Augusto, Priscila Tosi, Mara Cedo, Tirso Amorim, Guto Pinheiro, Neto Pereiro, Jair Gumieiro, Elisete Palmeira Panizola, minha esposa, acompanhando lá do Principado. Vamos, então, para o nosso bloco comercial a gente volta daqui a pouco. Ah, primeiro o recadinho do Objetivo, é, vamos falar aí, Felipe Fraceto, o recadinho da, do Colégio Objetivo em Itapira. No Colégio Objetivo Itapira, prezamos por um relacionamento estreito com as famílias, fornecendo feedbacks constantes sobre o desempenho escolar do aluno e trabalhando conjuntamente com os pais para conseguirmos o melhor desenvolvimento possível. No Colégio Objetivo, o aluno e seus pais não são apenas mais um número. O Colégio Objetivo está sempre disponível para atender e ajudar. Matrículas abertas. Voltando, então, com o programa Personalidades e Destaques, falando aqui com a Beto Emanuel, presidente da Câmara Municipal de Itapira, 21 e 22, e o Mino Nicolai, vice-presidente, também em 21 e 22. Beto, você já ganhou um pouco mais de experiência, tem um know-how maior, você veio bem verde para a política, é verdade, embora seu pai já fosse um político, mas você engajou na política, foi somente em 2016, quando você acabou sendo eleita, e, para surpresa sua, editoso, a mais bem votada na época. foi verdade. Como é que foi esses quatro anos que você tirou de proveito, você está assumindo o maior orçamento da cidade de Itapira, que é presidir a Câmara Municipal. Hoje, hoje eu participei de uma reunião sobre a Covid, lá no Hospital Municipal, dentro de cinco anos, foi a primeira vez que eu fui convidada para participar de uma reunião na área da saúde, onde eu atuei por 35 anos como auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, e amei trabalhar nesse meio. Ainda bem que a primeira foi dentro da tua área, né? Isso. Não, mas é, o que ela deu a entender é que ela nunca foi convidada por perseguição política. Pois é. Na verdade, eu só podia entrar na área da saúde, eu costumo dar risada, mas, é, deitada numa maca dentro do SAMU. Assim, eu entrava lá. Se fosse, se fosse um paciente, como... E como vereadora que tem livre-arbítrio, a área livre-acesso, não podia... Ela foi impedida de fazer de entrar. Eu só não chamava a polícia, não fazia um BO, não chamava o jornal para não criar uma polêmica, porque eu não gosto disso. Então, eu fazia o que eu podia, eu era muito bem recebida pelos menores, pelos funcionários. E ela aposentou. É. Aposentou na área da saúde. Eu me formei, eu me formei auxiliar, técnica de enfermagem, eu costumo falar que eu nasci profissionalmente dentro do hospital. E isso me doía muito. Eu ser proibida, ser barrada, eu cheguei a ficar esperando no telefone para alguém me atender quase uma hora. E eu ouvia a diretora do hospital dando gargalhadas e conversando lá. E eu ali esperando no telefone. e eu lá esperando, 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 enfim. Tá. E, então, aí hoje eu participei dessa reunião da COVID, né? Então, lá no quadro, lá estava escrito assim, o soldado, quanto mais ele sua, menos ele sangra na batalha. E eu trouxe isso para mim, porque esses quatro anos foi de muito suor. Mas eu não deixei a minha peteca cair. Roberto, esses quatro anos que você passou por essa dificuldade, fez com que você se tornasse ainda a vereadora mais bem votada? Quer dizer, na verdade, o efeito, se foi um efeito ou se foi um objetivo de te prejudicar, acabou te ajudando. Acabou me ajudando? É você que está falando em te cercear de você poder entrar, ir e vir como vereadora, que tem o direito de você chegar para o secretário, pedir documentos, eu acho que está dentro do contexto do vereador ou da vereadora pedir para o secretário. Eu quero saber como é que está a finança, eu quero saber é um direito. Sim. Eles nunca... Lilo Jota, só para... Desculpa, Bete. Não. Só para você ver como é que a população não é mais ignorante politicamente. Nós tivemos dois casos, Tapira, das duas vereadoras, que era a Bete e a outra vereadora que se encontrava lá, que era a professora. A Bete, ela abriu mão do partido dela, foi contra uma imposição e todo mundo entendeu que aquilo aconteceu por ela ter sido perseguida, maltratada, humilhada. Aprovado. E isso fez com que ela continuasse com seus votos. Diferente da vereadora que entrou no nosso grupo, que nunca teve oportunidade de ser vereadora quando disputou com cinco eleições com o antigo grupo e na primeira vez com a gente ela foi eleita para nossa surpresa depois de um ano, um ano e meio. Ela nos abandona de uma forma covarde, certo? E deu no que deu. A população não acompanhou e não votou. Ela teve lá seus 800 votos, sei lá quanto, fez um estardalhaço por conta disso, mas não foi eleita, nem sequer de suprenta e não ficou. Então você vê que a população hoje com toda essa mídia, com tudo que acontece, é um passo errado, sabe, um piscar de olho duvidoso, todo mundo está vendo, todo mundo está enxergando as intenções, não só de um político, mas de qualquer tipo de pessoa que tenha em si aí a vontade de fazer coisas erradas, coisas desonestas, sabe? Então acho que nós temos essa ajuda hoje para a política, para o povo brasileiro, a mídia, a imprensa, eu acho que é o carro-chefe de tudo, que precisa participar sim e trazer a verdade, expor as pessoas, porque aquele que não deve não teme. Essa é a maior verdade que eu acho, defendo e gosta de participar disso. Não tenho medo de debate nenhum, Jota. Olha, Amino, eu acho que a imprensa, ela tem que ser o manto protetor da democracia, ela tem que ser o manto protetor da liberdade. Eu sofro também, já sofri com esse problema de ser imparcial, porque você no rádio ou qualquer órgão de imprensa que você for trabalhar e impor uma condição, eu já não volto para trabalhar, porque eu não mudo a minha linha de raciocínio, eu vou ser isento, porque eu quero chegar, olhar na cara de um e olhar na cara do outro da mesma maneira, sem problema nenhum. Falando nisso, vamos lá, agradecer aqui o Cristalha. Não, agora é intervalo. Ah, agora é intervalo. Um minuto só. Um minuto só, gente, é o Cristalha junto, mas não sai daí não, fica com a gente, estou falando com o Mino e com a Beth. Tá bom olhar a garganta. Cristalha, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa, desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristalha, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo, que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua. O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Opa, voltando aqui com o programa Personalidades e Destaques, falando com o Mino Nicolai, vice-presidente da Câmara Municipal de Itapira, Beto Emanuel, presidente da nossa Câmara Municipal da Cidade de Itapira. Mandando um abraço para vocês aí, Itamonize Pavinato, André Sousa, o Luiz Palandre, o João Cássio Manuel. Oi, meu irmão, um beijão. Luan Rostirola acompanhando a gente, o Francinaldo Fernandes, a Silma, está com S-I-L-M-A, Silma. Obrigado. Só de ouvir a gente, já não é mais Silma, é boa, não tem boa, não tem má. Bom, a gente está falando da política e está dando, é claro, se alguém sentir que quer ter o direito de resposta, aqui é democrático, tem uma disposição, não precisa via judicial não, a gente libera na hora o programa para as pessoas que sentirem citada por vocês, até por mim, fiquem à vontade, não precisa ir na justiça, a gente libera um horário, um tempo certinho, basta só comunicar. Beth, só para você, esse seu papel, você vai ter que também ter um entendimento com a cultura, você vai ter um entendimento com o turismo, Itapira é uma cidade que tem uma topografia e tem uma história com a topografia que dá para se explorar muito no turismo. Vocês vão criar uma comissão para isso? Como é que estão trabalhando? Ou vão chegar a reunir para isso? Olha, a gente estava conversando... Serve para o Mino também a pergunta, pode ajudar? É isso, eu estava conversando com o Mino do dia e vai ter sim, Mino, a nossa intenção é de dar continuidade àquilo que existe com mais força. Tem um projeto, Jota, que iniciou, até o Tiago Fontolan tinha iniciado, que é a Rota 39, 1932. Isso. É, 1932. Revolução de 1932. E eu tive a oportunidade de acompanhar que ela termina, e lá na Fazenda do Salto já puseram bebedores de água, que foi uma gentileza da fazenda lá do doutor Adilson, parece que existe um projeto para reforma da igreja. Tem sim. Legal. Porque existe uma foto de antigamente, lá de 1800 e pouco, você não tem ideia o que era aquela fazenda, o que era aquela igreja. Ela era uma coisa assim, um centro de negócios, de um centro religioso para eventos, né? Mas é uma coisa que começou, que pode ser aperfeiçoada, Itapira tem, e realmente é isso, é procurar as verbas necessárias, os caminhos, que é difícil, é difícil a gente, como você falou aqui, a gente como vereador, cada um entra com a sua profissão. A Bete na área de saúde, eu sou engenheiro, mas engenheiro boiadeiro, agricultor, que gosto de nascer com o meu pai, engenheiro boiadeiro, e cresci, só que eu digo assim, a gente entra na política com a profissão, depois você sai um pouco dentista, um pouco analista, um pouco advogado, um pouco, porque tantos projetos que lá chegam, e a gente tem que ter um entendimento, se não entender, tem que procurar entender, porque a gente tem que ler, tem que analisar, tem que compreender para saber a que caminho vai, como, aonde vai chegar, né? E eu só queria oportunidade aqui, se a Bete permitir, que nós lá estamos em 10 vereadores, que tivemos a Maísa, com uma votação monstruosa, 1.500 e tantos votos, então são as duas campeãs de voto de Itapira, Mulheres, hein? Mulheres. Que era o que eu ia comentar naquela hora, as duas na mesa diretora, a Maísa como primeira secretária, o André Siqueira como segundo secretário, um batalhador, um cara que carregou a eleição nas costas, o André, um lutador, participando de tudo, e não é de hoje, já há 10, 15 anos, né? Aí, tivemos lá o César, o doutor Faustinho, que entrou lá no lugar do Rafael, e deu conta do recado. Ah, está mandando muito bem, Faustinho. Então temos o Carlinho. E foi reeleito, né? Foi reeleito. Foi reeleito. Foi reeleito. É, reeleito e com 800 e tantos votos. É, melhorou a votação também. Então temos o Carlinho, temos o Leandro e falta um, que é... O Luan, né? O próprio Luan. Aí o Luan, o Luan, que intera com a gente lá, os 10 vereadores, né? Acho que eu falei do César. Você não falou o Brisa, né? O César e o Brisa. O Brisa do Barão, isso. Meu amigo Brisa do Barão. Aliás, a hora que eu estava indo para a reunião lá no hospital, já encontrei uma moça lá que estava se transar. O Bete, 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 para aí. Olha, aconteceu isso e isso lá no Barão. Eu falei, então tá, eu vou falar com o Brisa, vou passar para ele, para ele tomar atitude lá para você. Pode ter certeza que logo mais amanhã, né? Já vou ver o Brisa lá na reunião na Câmara e já vou passar o recado. E é verdade que a Bete fez duas anotações quando a gente estava no caminho agora. Ela fez duas anotações. Olha, isso resolvo. Passou um tempinho, outro telefone, eu acho que daqui a pouco é que ela desligou. Eu desliguei o telefone. Para dar entrevista. Senão você estava recebendo pedido até agora. Estava recebendo. Não estou dando conta, hein? Mas viu, Jota, só sem te cortar. Não, foi legal. E nesse, acompanhando esse raciocínio aí, parece que tudo está bom, está muito bom. Os dez vereadores se respeitando. Esse é um grande princípio. É um início de legislatura que parece que está leve a Câmara Municipal. Foi a sensação que eu senti, eu fiz todas as postas do Deixe Couturado. Parece que deu tudo certo, as pessoas rancorosas saíram de lá e acho que isso vai ser muito, sabe, de bom proveito para a população de Itapira. E eu só queria, que de repente termine o nosso tempo, pedir aqui, em nome do prefeito Tony Bellini, de todos os vereadores e do grupo que participou. Foram muitos. Foram muitos. Nós tivemos ali quase 60 candidatos. A gente tem que lembrar de todos, as famílias de todos eles que se empenharam. E para dizer o seguinte, que tenha um pouco de paciência em relação à administração pública, que muita coisa se mudou. O Ministério Público extinguiu 48 cargos no final do ano e temos mais 60 em vista para que sejam extintos, para que surjam novas nomenclaturas e a partir desse ano a nova lei é que não se entra na Prefeitura nem que seja em cargo comissionado se a pessoa não tiver concurso público ou ensino superior. Isso vai ser em regra geral, para que se não tenha mais simplesmente um cabide eleitoral e começar uma administração onde tudo se podia, até um mês atrás em termos de contratação e a partir de agora não se pode mais nada para que se encaixem as peças aí está sendo muito difícil e o prefeito está tentando de tudo que ele tem que contemplar realmente alguns pedidos de vereadores que isso faz parte os vereadores que estão juntos as pessoas que trabalharam junto e está sendo muito difícil montar esse time é porque todo mundo quer um lugar ao sol todo mundo quer um lugar ao sol é difícil agradar a todos e acho que a partir o marco zero foi esse ano dia primeiro não para Itapira mas para a política nacional aonde aqueles que levarem a sério e não forem dar de cara com a justiça qualquer prefeito de qualquer cidade dos 5.600 municípios nossos aqui do Brasil saberão ou sabem já que não se pode mais fazer a casa da mãe Joana com uma prefeitura e as pessoas vão ter que entender que prefeitura também não vai ser um puxadinho um lugarzinho para ficar os dias sair ajeita-se isso ajeita-se aquilo tem que ser uma prefeitura para todos com igualdade para todos então que tenha um pouco de paciência que tudo vai dar certo cabidão não mais pelo que você está falando não vai ter jeito Jota nem que queira é judicialmente está lá uma decisão que não vai poder fez errado o Ministério Público fez errado improbidade administrativa prefeito responde por isso pode ser ali suspenso da função entender domínio não dá uma engessada um pouco no trabalho do prefeito essa mão mesmo que protetora do orçamento do horário público por parte do Ministério Público porque ele não permite que o prefeito trabalhe de repente o cara é bom numa área e não tem o curso superior de repente ele é bom numa área mas não fez o concurso não foi aprovado e o prefeito tem que contar como o presidente encontra com os ministros homem de confiança para você ter uma ideia e né o exemplo o Berto Longo grande funcionário há 40 50 anos da prefeitura tem uma história na prefeitura ele se propôs a trabalhar de graça agora de graça ele que sabe aonde tem um registro em qualquer buraco em qualquer morro em qualquer pasto ou embaixo do asfalto de Itapira é isso que eu estou falando por causa de concurso público por causa de eu acho que coitado o São Berto primeiro ele é aposentado aposentou hoje na prefeitura vaza não pode mais não pode mais continuar não aposentou está fora é verdade o talento da administração o Berto Longo seria então e ele ele poderia ser contratado até num emergencial não pode também por quê? porque é aposentado e ele se propôs e falou não quer que eu trabalhe aqui eu vou só para vem como voluntário e teve outros viu teve outros mas o Paulinho Castellani e outras pessoas que já trabalharam na prefeitura que se foram lá na hora olha prefeito eu vou ficar aqui por tudo que nós já fizemos juntos estamos vendo o que está acontecendo então precisa da gente e tem gente indo dessa forma chega 6 horas da manhã no almoxerifado está acompanhando equipes mostrando o que tem que ser mostrado sabendo que não vão mais poder fazer parte do quadro da prefeitura esse Paulinho que você falou não é o Castelhano? é o Castelhano o Castelhano Castelhano um abraço foi lá e se propôs isso que é ele já aposentou isso como é que é voluntário de verdade voluntário de verdade porque está todo mundo empenhado para que a coisa realmente mude e nesse termo de você falar em Gessar você imagina tudo que era acostumado por exemplo 2.200 funcionários da prefeitura de Itapira acostumou-se com isso e todo mundo tinha uma como diz no termo chulo tinha barda é que nem um cavalo sem rédea fazia o que queria um tapava o buraco do outro agora nada impede que se tenha a mesma quantidade de serviço com pessoas reduzidas mas com qualidade que daí você tira todo esse excesso de gastos que a prefeitura tem com pessoas certas nos lugares certos que é o que você acabou de falar tem que ter pessoas competentes naquilo que fazem cada um no seu setor não é por um médico para ir para a secretaria da agricultura porque tem um espaço não é por um dentista para tomar conta de obras porque não tem outro espaço eu acho que isso tem que acabar realmente não pode insistir mais isso é bom Miller Franco acompanhando a gente o Adilson Toledo a Michele Donati Gattei o Marcão o Marco Churrasco e a sua esposa lá no supermercado Preço Bom o doutor José Hortensio Franciscini José Hortensio José Carlos Domingues um abraço mandando para vocês aí José Carlos e o Leandro Jaqueta muita gente acompanhando lembrando que o programa a gente vai repetir ele hoje às 19 horas e 30 minutos e falando em Leandro eu estou vendo aqui cachaça do Barão Leandro está aqui a cachaça do Barão eu estou com o menino aqui ele te deu um litro para trazer eu vou lá ele não me dá nada não dá nenhuma para mim eu vou defender ele porque ele fez o seguinte ele falou assim eu prometi para o Mino uma pinga mais de 50 anos está com 20 anos e uma caixa de tomate ele prometeu uma caixa de tomate você precisa levar então Leandro sempre que eu passo lá eu pego os tomates eu pego uma cachaça então os tomates que ele dá para a gente é só aquele que a chuva de pedra pegou o bonito ele não dá para a gente o Leandrão que é isso para você ver um abraço para o Carlito para também para a Dona Anice para a Graciela e para o Gabriel certo bom depois a gente eu passei para o eu trouxe para a equipe aqui a cachaça do Barão porque ela é orgânica ela é artesanal certo não faz mal nenhum o Gil diz que não quer a parte dele né capaz de ele entrar aqui no estúdio e falar eu quero sim ele não vê a hora que termina o programa para tomar a pinga falou assim a garganta minha está roçando já tapei eu falei olha cuidão não mas depois que eu tomar a cachaça para Beth voltando com você agora então vamos dar um recadinho do Cristalha Cristalha sempre um passo a frente sempre um passo a frente o Cristalha é um complexo industrial farmacêutico farmoquímico biotecnológico e de pesquisa desenvolvimento e inovação 100% brasileiro com 113 patentes conquistadas o Cristalha é o único laboratório brasileiro capaz de desenvolver todas as etapas de produção de um novo medicamento da concepção da molécula ao produto final o portfólio do Cristalha é composto por 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações Cristalha sempre um passo a frente opa voltando a entrevista aqui personalidades e destaques com vice-presidente Mino Nicolai com a presidente Beth Emanuel Beth daqui para frente é vida nova eu acho que o passado nós estamos só com 10 minutos de programa o passado fica no passado né mas você tirou muito proveito de quando você foi vereadora para agora presidente da casa tem algum projeto alguma ideia alguma coisa que você falou isso não consegui na legislatura passada e quero implantar agora já está na tua cabeça trabalhando você fala pouco mas pensa muito que eu percebo eu quero lá bem perto do Barão lá seu caminho né e tem uma entradinha lá que é ali no condomínio Terrazã tem o condomínio Terrazã assim no posto o posto de gasolina logo à direita e o outro condomínio e você entrando aqui no primeiro você vai indo vai indo vai dar uma uma ponte ali que leva para o ateliê do leite meus amigos Carlinhos e Josi ateliê do leite queijo nossa que delícia e eles fazem né as entregas no supermercado e tal e vem tendo problema porque tem lá uma ponte está quase caindo se eu não me engano muito bem passa um córrego bem fundo lá isso aí eu venho pedindo isso já há muito tempo e esses dias eu fui no almoxarifado e encontrei o Humberto Longo lá e falei o Humberto a ponte lá ele falou Bete eu sei colocar um negócio aqui outro pilar aqui e a ponte vai estar boa aí né ele escorreu uma lágrima porque ele falou mas eu não estou mais aqui mas aí eu queria falar para a Zepina justo para quem ele foi soltar essa lágrima então juntou com as suas virou um ribeirão mas aí eu tenho certeza que com o passar do tempo alguma coisa vai acontecer que vai 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 acontecer o bom e ele vai ficar feliz eu acredito nisso o Carlinhos a Josi o Rubinho a Zepina a Zepina eu chamo ela da dona Zepina né a dona Zepina exato a esposa do Carlinhos e vai dar certo a ponte então olha eu costumo ter palavra o menino conhece com certeza já conversei com o Bellini lá no como é que é o nome inteiro dele lá do Bellini lá do almoxarifado Adolfo Adolfo Bellini ele é o secretário agora isso aí ele falou Bete faz o levantamento lá pra mim certinho e me traga que nós vamos ver isso daí sim e vai acontecer então falar pra Zepina e lá do ateliê do leite que isso vai acontecer sim eu chamo ela de Josi eu chamo ela de Josi mas é Josefina aliás eu tenho uma amizade muito grande com eles são meus patrocinadores são meus parceiros então eu fico muito contente mandando um abraço pra vocês aqui a IAC Marques né tá mandando um abraço pro Mino e pra Bete mandando uma boa tarde um abraço a IAC o Pio Oliveira tá Pio Pio aquele abraço Pio a Sandra Rocha Carvalho também está acompanhando a gente assistindo mandando um abraço pra vocês olha a Sandra muita gente acompanhando bom eu estava falando com você você já falou da ponte fora isso você já está trabalhando outras ideias que eu vi você anotando coisa barbaridade pode pegar um caminhão de caderno pra você também se você esperar a Bete falar de um setor de um projeto você vai cair do cavalo porque ela envolve o todo ela participa de tudo ela tem um dinamismo ela daquilo que as pessoas chegam e perguntam ou pedem ela se propõe imediatamente a resolver que eu acho que é a função de todo vereador você pode ter um projeto que você tem em mente pra que ele seja uma coisa que marque a passagem da gente enquanto estivermos lá como vereador né mas pra nós pra mim você não acredita eu vivi uma época durante oito anos eu era irmão do prefeito oito anos eu era irmão do ex-prefeito e isso foi uma pressão muito grande que como vereador eu nunca fui atendido nesses oito anos em que eu estive vereador mas o meu irmão fora da prefeitura e agora eu volto a ser irmão do prefeito sabe então todo mundo acha que eu posso ter um poder maior eu nunca quis isso pra mim ser mais ou diferente de alguém mas procuro atender a todos e se puder vou ajudar todos os vereadores que sejam atendidos da mesma forma que eu que isso é o que eu gostaria que tivesse acontecido comigo entendeu Jota legal olha então parabenizando também a reforma da câmara né parabéns ela começou o dia 1º agora como ficou bonita a câmara parabéns acho que você vai pegar uma câmara reformada vocês dois bem arrumadinha que eu citei e torno a repetir o dinamismo e juventude do Luan que ele foi oposição a gente né mas sempre uma oposição educada inteligente tanto é que agora nossos elos de amizade talvez tenha até atrapalhado a vida dele porque ele ficou muito amigo da gente e sempre nos tratou com igualdade apesar da pressão que sofreu e aquele dinamismo e tudo foi ele que conseguiu e deixar a câmara da forma que ele deixou ô Beto você vai cortar a palavra do Luan quando ele estiver falando porque ele falou que não vai cortar já avisei já avisei já avisei já avisei que Luan cuidado né porque passou da hora agora não mas eu acho que não vai existir isso porque eu sou uma pessoa bastante sensível e vai ter liberdade mas a Beto vai ter que saber tá aqui eu tô falando pra ela eu falo é a minha presidenta ela não quer que seja presidenta seja presidente tem certas horas na vida JP que a gente é levado a um cargo ou a situações que de liderança nessa hora manda quem pode obedece quem tem juízo e o que eu quero dizer com isso o cargo dela é importantíssimo e ela vai ter sim não só momentos de alegria e de glória e de como é que fala de tempos tempos ela vai ter que se valer do cargo sem dúvida tem hora que ela vai ter que mostrar autoridade vai ter que mostrar as garras vai ter que mostrar as garras mas eu gosto de ser presidente não presidenta tá certo presidenta foi só uma Dilma ela não basta do gay que é para mesmo por que vamos mudar só o artigo gente que eu não sei quem mudou a palavra mudou o artigo o presidente ou a presidente porque quando você se refere a alunos ali tem alunas e alunos você nunca fala alunas e alunos é uma classe de alunos exato então eu acho que isso o A ou o E não vai me fazer menos ou mais de jeito nenhum então eu prefiro presidente mas quem não quiser me chamar de presidente pode me chamar de presidenta pode me chamar de presidente pode me chamar de Beto Manoel a Iliana Marquiori mandando um abraço para vocês também e você estava falando em projetos que não consegui eu tenho um projeto que foi pedido por um pessoal que tem problema renal que faz hemodiálise e que tem problema de CA que é câncer que fosse estudado um jeito bom de dar uma diminuída no IPTU então foi feita uma lei o Mino e esse projeto meu foi esquecido pelas comissões do Maurício da ex-vereadora Marisol Carlinhos foi arquivado um projeto foi arquivado esquecido onde a Beto pedia isenção de IPTU para a família mas vocês vão destrancar com certeza a um passo de terminar o ano voltou né Mino para nós e graças a Deus foi votado por unanimidade você vê que era um caso que foi esquecido de repente todos eles votaram então eu espero que o Toninho que vai ser um prefeito atuante que já está sendo porque está difícil conversar com esse menino é porque em relação ao projeto da Beto seria isenção de impostos para pessoas que façam hemodiálise e com oncologia desde que desde que com laus e tem um único imóvel é uma regra tem uma regra que tem baixa renda tudo estava contemplado nesse projeto e a grande notícia é que o Toninho está tendo um apoio enorme que é uma promessa de campanha que vem de encontro com o projeto da Beto que o Laboratório Cristalha em parceria eles vão levar acho que para Santa Casa de Itapira porque tem todo um trâmite para que as pessoas de Itapira possam fazer a hemodiálise na nossa cidade porque ninguém acredita Jota mas a regional nossa é em São João da Boa Vista e não se permite que todo município tenha aparelho de hemodiálise porque ele demanda muitos muitos profissionais um aparelho pode ter 10 robozinhos que eles falam 20 robozinhos e para isso tem que ter médicos de 2 em 2 3 em 3 horas 30, 40 enfermeiros porque depende do número de pessoas e um controle enorme de sangue de sabe de estoque de sangue e não é todo município que tem tem essa estrutura tem que ter uma estrutura profissional profissional isso se você achar um material meu de campanha lá de trás de 2016 você vai ver essa mesma proposta da hemodiálise ser feita aqui na nossa cidade e eu espero em nome de Jesus que tão breve o nosso prefeito Toninho Bellini traga para a nossa cidade um ambulatório de hemodiálise ah que legal gente acabou o programa que pena dá dá mais um pouquinho vou pedir para a diretoria se pode eles vão liberar um pouco não é brincadeira é que político quando começa mais 3 minutos então tá bom você vai dar palavra para político não sai daqui mais bom primeiro quero Bet se eu não te perguntei alguma coisa gostaria que você ficasse à vontade para você fazer a sua consideração final 3 minutos e também como eu disse ficar à vontade se eu não te perguntei alguma coisa para você falar agora e eu agradeço mesmo de coração vocês terem me atendido vindo aqui no estúdio para me conceder essa entrevista valoriza muito o trabalho do profissional e muito mais a empresa do qual hoje eu sou o parceiro que é a Mojplay então eu primeiro agradeço a você de ter convidado de nos convidar para estar participando desse programa uma vez eu participei com você lá na Rádio Clube de Itapira que foi eu a doutora Maíra e a ex-vereadora Marisol a gente estava juntos e hoje aqui novamente e eu quero agradecer primeiro a Deus a população de Itapira por ter me confiado uma votação estrondosa novamente que esta votação me surpreendeu muito mais do que a primeira vez né então deixo aqui meu agradecimento a todos os meus familiares minhas tias meus primos todo o pessoal que trabalhou na campanha e que eu com com a minha vestimenta mais ou menos eu sou a Bete Emanuel eu tenho o meu jeito de falar que é meu é o meu andar o meu jeito de ser é simprão de tudo mas eu estou junto com vocês povo de Itapira e para quem precisar de mim obrigado tá certo obrigado meus Bete acompanhando a gente o Francisco Barçotini o Humberto Panizzola Neto Oswaldo Custódio a Andréia Luísa o Nathanael Leitão Reinaldo Firmino Nestor Rodrigues e a Silvia Mendes mandando abraço para vocês assim como agradecer a Bete Mino agradecer você também se eu não te perguntei alguma coisa fique à vontade para você fazer a sua consulta eu rapidinho eu quero de coração agradecer mesmo vocês terem feito todo esse aparato na agenda de vocês que eu sei o começo é complicado mesmo do ano e tem muita coisa e vir aqui me atender eu de uma forma bem rápida eu quero dizer que você sabe o quanto eu considero você e seu trabalho e talvez as pessoas possam pensar que político às vezes acompanha um repórter ou qualquer coisa desse tipo para tirar vantagem mas você me conhece e hoje foi uma grata surpresa aqui em nome do Gil agradecer Gil, Rafael Bertanha a Ana Rodrigues não, mas foi foi uma recepção aqui maravilhosa então eu quero deixar também a Câmara Municipal do Itapira à disposição de todos vocês e naquilo que pudermos trabalharmos juntos vocês contem conosco que da minha parte da Bete tenho certeza que vocês terão o nosso apoio e que seja um sucesso esse trabalho de vocês e que a empresa de vocês a equipe de vocês possam vir a ter um poder muito grande para penetrar na população e levar realmente aquilo que nos interessa e defender a população muito obrigado a todos vocês obrigado Beto obrigado Beto não esqueci de fazer um agradecimento fica à vontade aos funcionários da Câmara né Mino que ajuda a gente pode falar com certeza da hora que você está entrando até que você sai o Osmar me deu um apoio na transmissão lá fora de série Osmar, Paulinho, Dido o André né o Beto o Zal porque o Zal faz a gente muito dar risada o Dr. Eduardo o Dr. Eduardo as meninas todas estão lá a Edna e o menino lá a Otávia a Otávia também a Otávia do pessoal mais novo né e o Zaya e o Zaya também o Zayas né então poxa vida aqui ó legal e a Edna não falamos já já falou tudo bom meus amigos encerramos aqui então mais uma edição do programa Personalidades em Destaque você pode acompanhar através da mídia clicou no Google lá Personalidades em Destaques Moji Play vai acompanhar o nosso trabalho obrigado a gente pede desculpa né que ninguém é Rui Barbosa profissional de voz nada que a gente faz e tenta dar o recado direitinho obrigado a todos que fizeram com a gente que estiveram com a gente mais uma vez ao Gil Costa ao Rafael Bertanha a Ana Rodrigues a Mariana Regine que hoje não estava aqui mas a gente vai buscar saber por que que ela não veio fiquem todos na companhia maravilhosa da Ita Play e Moji Play Ita Play personalidades e destaques apresentação JP oferecimento Colégio Objetivo Itapira conceito no coração dos pais e dos alunos funerário itapirense aliança familiar mãos que guiam e orientam nas horas difíceis com bal tudo em elétrica e iluminação pesqueiro recanto do trevo no final da rua Lindóia funerário itapirense plano assistencial aliança familiar descontos em médicos dentistas exames fisioterapia 3863 6819 3863 6820 rua Rui Barbosa 123 mãos que guiam e orientam nas horas difíceis cristalha um complexo industrial farmacêutico farmoquímico biotecnológico e de pesquisa desenvolvimento 100% brasileiro seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações cristalha sempre um passo a frente com bal variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio Avenida Brasília 340 Jardim Magali 3863 5024 pesqueiro recanto do trevo que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar com farta variedade de espécies e reposição contínua o local perfeito para momentos relaxantes é pesqueiro recanto do trevo no final da rua lindóia Colégio Objetivo Itapira matrículas abertas informações 3863 3303 WhatsApp 9 9930 4672 ou acesse objetivitapira.com.br e